Vamos falar de São Paulo que perdeu a chance de ter uma folga na liderança do Paulistão, não é? O time do Leão apenas empatou com o comercial de Ribeirão Preto, mas com o resultado, mesmo assim, ficou na ponta da tabela. Sabe o que o Leão faz sempre, antes de toda a partida começar? Isso aqui, olha. Tirar os microfones que ficam à beira do gramado. Questão de privacidade. E ele garante que não. Todo dia tem que tirar isso aí? Então vocês ajudam os atletas a não se machucar, falando para os seus técnicos, seus patrões, para não fazer isso. Porque assim, dali dá para escutar a mesma coisa que nós falamos, que já é invasão de privacidade. Mas não tem problema, o que eu não quero é que eles se machuquem. Para a partida, o técnico tricolor escalou o São Paulo diferente. O Elton foi poupado. No seu lugar, Casemiro, que ainda está esperando uma chance para se firmar na equipe titular. E para a lateral direita, um zagueiro improvisado, João Felipe, no lugar de Pires, que sentiu um incômodo muscular no jogo contra a Ponte Preta. E a partida começou bem para o São Paulo. Aos cinco minutos, dá só uma olhada no lançamento do Cícero para o William José. Vem para o jogo do São Paulo. Lançamento para o Oma. Matou no peito, correu e voou. É, eu vi o zagueiro, ele estava afastado, né? Daí eu pedi a bola para o Cícero, o Cícero foi feliz ali, deu aquele passe ali e eu pude fazer o gol. Mas acho que vocês já viram esse filme. Começou ganhando muito cedo e... Bem, já chegaremos lá. E Lucas estava persistente, tentando várias jogadas e arriscando de longe. E o comercial, hein? No finzinho do primeiro tempo, Carlos Magno mandou para Bruno Reis. João Felipe tentou recuperar, mas a bola saiu tirando tinta da trave de Denis. A gente está conversando ali atrás para a gente errar menos passes. A gente está sempre sobrando no meio deles, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, conversar mais. Tentar acertar esse passe que a gente está errando. Tentar fazer o segundo gol para matar logo de vez. No segundo tempo, o Leão tirou Jadson e Maicon para a entrada do estreante Osvaldo e de Denilton. Só que o São Paulo bobeou logo no primeiro minuto. O ex-são paulino Fabão mandou esta bola lá de longe. Ela quicou entre os zagueiros e Jailton só chutou. Gol do comercial! Aí foi correr para recuperar. Lucas sempre tentando. O comercial foi só defesa e conseguiu manter o empate. Tem que tirar um ponto aqui de São Paulo. É como se fosse três pontos. Antes do jogo, muitos diziam que seria apenas um treino de luxo para o confronto contra o Corinthians no fim de semana. Mas quase que o São Paulo perde a liderança do campeonato paulista. Resultado desagradável, apesar de não ter nos desmanchado. O que eu digo é o seguinte, nós perdemos já duas oportunidades de transbordar o copo, podemos assim dizer. Ou seja, se distanciar dos adversários, nem que fosse um pouquinho. E não conseguimos. Está muito cedo ainda? Está. Mas quanto mais somar, mais pontos mais cedos, mais tranquilidade você tem de observar.